Salve galera, então eu estou com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day e galera acabou de sair a atualização aqui beleza a gente vai ver as novidades aí então já deixa o like então para fortalecer tá eu gravei aqui no início galera porém a minha câmera não estava aparecendo tá então ainda bem que eu percebi tá beleza então vou aqui ó gravei eu acho que uns cinco minutos de vídeo aqui e eu vi que a minha câmera não estava ligada então vamos ver as novidades aqui pois eu tinha pausado deixa eu colocar aqui ó novidades da versão.20 feira William será eternamente grato por você ter salvado a maior celebração da desolação e galera agora é só curtir as atividades diversas da feira defenda os equipamentos dos músicos contra os zumbis cozinhe um prato especial tente pegar os pelos fujões e assuma o papel de matador enfrentando um touro zumbi não perca a oportunidade de se divertir não é todo dia que dá para fazer isso na desolação galera e tá no aniversário sexto chegou olha aí ó é corra procure a aba especial tá ó é no calendário do evento e a feira tem uma zona de aniversário separada você vai rever velhos amigos o travis hannah e tony né galera os carinhas lá da extração que sumiram com o evento né que vieram celebrar cheios de presentes receba as decorações que não obteve quando estavam disponíveis no jogo sim nós lemos as suas mensagens então se você não teve tempo de obter o modelo eco ou cratera a hora é essa e não deixe de conferir sua caixa de mensagens do dia 25 de maio galera projetos melhorados olha aqui ó para tornar sua experiência de jogo mais confortável continuamos trabalhos no conteúdo pré existente desta vez focamos nos projetos introduzindo filtros e marcas para aqueles com limites de construção beleza galera então vamos lá eu tinha gravado isso aqui no início do vídeo aí tá beleza ó deixa eu aproveitar aqui agora e e e e vamos ver as novidades tá mano e finalmente o evento da feira voltou tá vamos ver as novidades aqui deixa eu tomar uma água aqui primeiro tá galera um acabei de fazer o dinheiro né e eu recebi invasão de vingança também tá mano acabei de entrar na base aqui estranho tava dentro da base não lembrava disso tá é e eu vi aqui que mudou cadê aqui ó deixa eu mostrar a estante de livros tava dando uma olhadinha aqui parece que não mudou mais nada tá assim que tiver alguma novidade eu trago pra vocês aqui aumentou espaço os baús ali conferir nada né galera deixa eu dar uma olhadinha ali na prateleira de level 11 aí que dá pra evoluir mais não não dá tá beleza tá tudo certo aqui as outras bancadas parece que ainda continuam tudo da mesma forma né posse de peixes tá aqui não mudou mais nada ainda tem assistências que eu não fiz né galera eu vou te contar né beleza beleza e vamos ver aqui também que tem um novo opa aqui se tem mais um craft novo não não tem tá cadê o sistema que esse aqui também tá mesma forma opa esse aqui dava pra produzir isso aqui nem lembro se dava pra produzir pólvora isso aqui tá galera beleza acho que já deve ter vindo na última atualização não percebi tá aqui não mudou nada tem um novo craft também tá beleza olha aqui ó bancária de química essa bancária de química galera se eu não me engano era lá no laboratório tá que tinha ela é uma mesa com frascos e tubos de ensaio para a criação de remédios a não é esse daqui esse aqui tinha sim tá galera bancada de química eu tô confundindo tá eu acho que eu tô eu sempre confundo isso daqui uma outra que tem lá no laboratório é bancada de eletrônica a bancada de eletrônica a um ferro de solda para componentes eletrônicos o microscópio para substâncias perigosas tá galera é essa daqui eu não lembro de ter no jogo não se eu não me encontro se eu não se eu não me engano era lá no laboratório tá tava lá ó pra achar lá no laboratório depois a gente vai fazer esse craft aqui tá eu não lembro de bancada de eletrônica eu não tenho aqui não beleza daqui a pouco a gente produz isso daí pra gente poder ver vamos ver as novidades aqui do evento tá ó bônus de aniversário galera olha aí então a gente ganhou um cachorro poderia ter sido um coge mas tudo bem conquistador da desolação tá uma moto grátis aí pra gente poder pegar todos os dias são nove dias e sete dias de vento né então tem dois dias aí pra você se atrasar né digamos aí eles colocaram aí né galera então olha aí pegamos e a feira voltou galera com o porta tralhas um novo disco tá disco de vinil que a gente já tinha isso daqui caixa de eletrônicos galera tem conveniente para armazenar todas nossa nossa essa feira vai estar aí é mano não sei que guardou os cupons deixa eu ver se meus cupons estão aqui cara eu acho que tá aqui nesse baú não lembro onde que eu coloquei deixa eu ver ali nos cofres tá mano e então eu vou sair do mapa aqui já logo tá os bancos todos funcionando também provavelmente tá aí tá mesmo tá tudo aqui galera agora deixa eu pegar umas armas aqui velho se gostou já deixa o seu like são tá que fortalece demais aí o canal vamos colocar algumas modificações ali galera e já se inscreva também porque tem os bugs aí nesse local e provavelmente tá tudo funcionando tá tá galera pelo que eu já pude analisar aí beleza vamos lá então acho que não teve mais nenhuma mudança aqui não tá gravando direto para a nossa virinha né e tá pega as coisas são do laboratório mas não tem problema não deixa eu colocar para cá beleza e vamos lá no evento tá gravar e olha aí apareceu galera o evento apareceu tanto evento que essa base eu não peguei lá ontem não deixa eu pesquisar aqui é parece que é uma base nova né vamos entrar aqui no novo evento então que a entrada para a gente tá utilizando ração tá olha aí as recompensas sucesso e tal já lá e vai tacou bem galera só do sul do mundo coisa boa tá fazendo resetou beleza vamos entrar lá agora do evento da feirinha para ver as novidades como que tá esse local hein olha aí galera chegamos vamos dar uma olhadinha na loja aqui que eu tava esquecendo tá pacote para sobreviver é tá aqui as maletas ainda não apareceu a caixa temporada 40 não apareceu a caixa opa agora aparece outra outra negocinho aqui ó tá quando a gente tem a caixa parece que ela não vai para as mensagens vamos ver se tem uma coisa nas mensagens 7 dias eu não recebi não recebi nenhum presente não tá falou para a gente ver aqui a caixa de mensagem até agora não vai receber nada não tá eu não percebi vamos lá tá aqui o william olha aí em breve vamos abrir e entreter todo mundo da graça então tá aqui tá ó tô no level 29 agora vou pegar o porta-tré o porta-trá de talizar mano preparação galera olha aí ó então liberou novos aí ó vai ter inauguração que tá em breve tá caixa de eletrônicos caraca mano bem legal né isso aqui também será que vai ter algum novo evento aqui nesta parte aqui pra ó vamos ver aqui o william aqui tá as nossas coisas ao bilhete eu acho caraca ainda tá todas as coisas aqui galera tá fazendo que eu tirei tudo ó tem uma nova coisa então olha olha aqui galera as novas decorações quer dizer as decorações antigas estão aqui eu não tinha percebido essas decorações aqui não tá ó tá aqui o bonitinho manso a rana também tá aqui tá olha aqui tem algumas coisas olha lá isso aqui eu não tenho isso eu não tenho restante a maioria eu tenho vamos ver tá comércio como que é esse comércio ué que estranho cara é mudou alguma coisa para vocês aqui galera eu acho que é só aí tem repetir tem bug aqui tem bug tem bug é e ainda bem que eu guardei esses mano ainda bem que eu guardei e 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 tá pega e eu ainda não falei para vocês guardarem tá galera quem guardou esses tickets aqui estourou beleza vamos ver se a gente consegue fazer um bug zera maroto aqui e tem bug esse bug aqui tá que eu vou matar tudo tudo aqui na arma porém eu vou vou fazer o bug zera ali dá para falar a verdade esse bug ele não era secreto né ele não era secreto então deixa eu dar uma é deixa eu dar uma analisada aqui primeiro beleza vamos ver galera se o bug está funcionando aí normalmente deixa eu matar esse zumbi rápido aqui e matar esse aqui também ah ah funciona tá galera então vamos lá deixa eu colocar provavelmente deve estar funcionando assim deixou tem um zumbi caído aqui esse aqui já levantou vai levanta bonitinho tá galera vamos vamos ver se tá funcionando se não funcionar a gente vai se dar muito mal aqui agora tá tá já estamos tudo ligado e como é que funciona esse local e tá nois coisa boa a matar geral é que até tá pegando dentro até os caras com galho ali pronto olha aí a roupa tá quebrando tudo doido vamos tirar vamos passar por aqui agora deixa eu ver 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 parece que tem mais um zumbi tá tô ficando doido tá pega agora coloca habilidade de corrida cara e olha aí e aí cara cadê o boss do jorge o bufão toma bufão vem cá tem uma tem galera galera se você não tinha deixado seu lá e fizão ainda considere deixá-lo agora certo beleza olha agora de chama novos zumbis tá agora deixa eu ver é mais um visa a toma beleza e drop bastante pontos tá agora deixa eu ver acho que não tem mais um dia aqui não então continuando para cá então tá de rápidos o bichado e agora se ele vai liberar aquela portinha né olha os e agora tá com temporário e desaparece em é cinco do seis tá agora eles colocar agora sim colocaram né nazarendo porque não colocaram antes né galera agora eles colocaram aqui que é um item temporário agora a gente sabe né antigamente a gente tinha uma ilusão totalmente gigantesca né valeu beleza a gente conseguiu bastante coisa aqui galera tá bom pegar todos os recursos aqui ó parece que aumentaram agora de uma forma significativa para lembrarem que é o que é o sexto aniversário do jogo né galera então tem que ser algo decente né beleza e aí então temos mais coisa que vamos recolher todas essas nossas recompensas aqui tá galera e agora eu vou gravar o vídeo pegando o porta-tralhas né velho beleza olha lá vamos colocar essas pedras aqui tá pegar isso aqui também vamos recolher todos os itens aqui deste local e vermelho e também caraca mano muito bom ainda tem o touro né ainda tem o touro peraí vamos enfrentar o touro deixa eu colocar essa essa glock está nova né vamos lá enfrentar o touro agora tá galera e também chegamos aqui olha o touro brabo o touro velho o touro veloz que este vida tá parece que era tá normal tá lá tá do mesmo jeito não não tá fácil a fazer vai morrer na cara tava fácil daqui catapora o touro velaz matamos o touro olha a premiação do touro tá acabou a musiquinha galera tá tão legal a musiquinha vamos luarte a tudo isso daqui Beleza A pilha Parece que não tem nada de interessante não, tá, galera Eita, dois Perfeito, coloco isso daqui também Certo Vou pegar todos os recursos agora Aí eu vou trazer os próximos vídeos aí, tá, galera Mostrando, tá As novas bancadas Como eu limpei isso aqui Vamos testar pra ver se tem bug De reiniciar esse local, tá Beleza Então já fica aí preparado aí, tá, galera Para as próximas novidades, beleza Olha lá O palco ainda vai voltar, né Então a preparação ali Que nem a gente tinha mencionado, né, cara Esse evento aqui tem muita coisa aí De novidades pra trazer, né, ó Então toma Coloca isso aqui, isso aqui não quer ou não, tá É, pilha, volta Pegamos bastantes cores e coisas Agora vamos voltar lá, né Deixa eu ver aqui se tem mais uma coisa pra gente, ó Aqui, a vidente também provavelmente vai aparecer, tá Beleza Então por hora é isso aqui que a gente tem Aqui disponível, tá Olha lá Feira de Forlon, né É, a caixa de presentes O William aqui pra gente trocar uma ideia com ele Beleza Olha aí Vamos colocar os materiais, né, galera Porém eu vou colocar Eu vou Eu vou colar a pasta aqui Vou fazer de novo Pra falar a verdade Eu acho que é até melhor Porque vai que o evento tá resetando, né, galera Beleza Aí eu vou chegar aqui Eu vou trazer todos os materiais aqui Já vem com todos os materiais prontos, tá Que é a tábua Carvalho Pra você poder tá pegando Esses recursos aí Beleza Então, mano O vídeo de hoje Eu já vou postar aí o quanto antes, tá Pra vocês aí Beleza E as novidades eu vou trazer no decorrer aí Dessa nossa jogatina Tá bom Então não vai embora com o like não Deixa o likezão aí Eu já vim com vocês aí, galera Grande abraço Até a próxima Tchau 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 Tchau